Prótese peniana e tamanho do pênis, afinal, a prótese serve para aumentar o tamanho do pênis? Sempre que eu falo sobre isso, lá nas outras redes, a gente pergunta Doutora, mas isso aumenta? Eu vou conseguir aumentar o tamanho do pênis com a prótese? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Bianca, sou médica, urologista e andrologista. E aqui no YouTube eu faço vídeos sobre saúde masculina, saúde sexual masculina, prótese peniana, reposição de testosterona, disfunção erétil. Então, se você quer ficar por dentro desses assuntos de saúde masculina, não deixe de se inscrever no meu canal. Vamos falar sobre esse assunto, então, que sempre me perguntam sobre o tamanho do pênis. Então, o que eu vou responder aqui? Se a prótese serve para aumentar, quando que a gente pode aumentar o tamanho do pênis com a prótese? Por que que ela é tão grande, né? Será que a maioria dos pênis são desse tamanho? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A função da prótese peniana é devolver função. Então, a prótese peniana, por mais que a gente tenha que ter todo um cuidado para que fique claro, esteticamente bom, a função é devolver função erétil. É dar rigidez para o pênis para voltar a ter atividade sexual com penetração. Então, isso aqui é uma prótese semi-rígida, isso aqui é uma prótese inflável. São dois, então teria que ser dois cilindros, porque são dois corpos cavernosos. E isso aqui vai dar uma sustentação e é para devolver rigidez para aquele homem que está com disfunção erétil, já fez um tratamento inicial, não teve uma resposta e foi indicado esse tratamento cirúrgico e definitivo da disfunção erétil. Então, isso aqui é uma cirurgia que é feita. E, gente, se você quer saber mais sobre prótese, tem vários vídeos aqui sobre prótese peniana que vocês podem estar assistindo depois desse vídeo. Sempre que faço vídeos nas outras redes, quando eu faço uma cirurgia de prótese e eu coloco lá a descrição, eu coloco lá paciente de 54 anos implantou uma prótese de 21 centímetros. E sempre vem gente falando Nossa, 21 centímetros, vai ficar muito grande e só aumenta o pênis, não é possível, porque, né? Mas acontece que, não, a prótese é do tamanho do corpo cavernoso do paciente, a prótese não aumenta o pênis e a prótese não tem essa função de aumentar. Então, o pênis, a prótese não vai diminuir, a prótese vai ficar exatamente do tamanho do pênis do paciente. Mas, então, por que que dão esses números 21, 18? Será que todo homem que tem pênis grande tem disfunção? Também não tem a ver com isso. Por que que a prótese é tão grande, né? E o pênis não é tão grande assim? Então, o que que é o corpo cavernoso, a relação anatômica disso? Por que que é 2? Então, quando a gente pega o pênis aqui, ó, vamos supor, fazer um desenho aqui, aqui tá a glande, desenho é grande pra aparecer bem no vídeo, vem pra cá, vem pra cá. Aqui é o ossinho do pub, então aqui tá a pele, pub, a pele. Aqui é o ossinho e aqui o pênis tá saindo e a gente tá vendo ele cortado. Aqui tá a glande, aqui tá a uretra, né? Aí dentro tem os corpos cavernosos. Os corpos cavernosos vem até aqui, terço médio da glande, vem pra cá e vem até aqui. Então, aqui é a pele, aqui é o pênis que você vê pra fora, aqui é o pênis. E aqui pra baixo é, aqui vai ter os ossos da bacia e a parte interna. Então, por isso que a prótese vai ficar dentro do corpo cavernoso, uma parte vai aparecer, uma parte vai estar aparecendo e uma parte vai estar apoiada lá no ossinho, na crura, que a gente chama. Por isso que a prótese é tão grande, né? E não é, não coincide com o tamanho do pênis. Por isso que a gente, pô, uma prótese de 20, às vezes o tamanho do pênis é 15, 14. E às vezes o tamanho da prótese é 20, porque o corpo cavernoso tem essa parte interna e essa parte externa ao corpo. Aqui vai estar, aqui no meio, a uretra, que vai passar lá pela próstata, tudo, e aqui tem o outro corpo cavernoso. O outro corpo cavernoso também. Se a gente corta o pênis, não, a gente não corta o pênis, mas se a gente... Agora, como que é a visão de dentro disso, né? A visão de dentro disso, então, ó, dois. Pega o pênis e cortou, assim, nesse tipo de corte, coronal. Aqui tá, corpo cavernoso, corpo cavernoso, dentro tem artérias cavernosas, e embaixo tem corpo esponjoso e uretra. Então, a prótese, as duas próteses vão estar dentro dos corpos cavernosos. Por isso que ela tem esse tamanho. Mas em alguns casos, por exemplo, quando o homem tem uma doença de peironie e tem uma curvatura peniana, então o homem tá lá, começou a ter uma curvatura por doença de peironie, fibrose, então, vamos supor, aqui tá o pênis, começou a ter curvatura por doença de peironie, fibrose, encurtamento. Existem, sim, cirurgias visando restabelecer, né, expandir a túnica, fazendo múltiplas decisões na túnica albugínea, visando recuperar um pouco do tamanho que o... Que o... do... 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 Recuperar um pouco de tamanho do pênis que aquele paciente perdeu. Então, em casos de curvatura por doença de peironie, é possível, sim, que o homem consiga ter um ganho com a prótese, fazendo algumas cirurgias restaurativas do tamanho. Porém, a gente não pode fazer uma cirurgia prometendo, porque não tem como saber, a gente só vai saber o quanto aumenta e o quanto vai conseguir aumentar de acordo com as características do pênis do paciente, de como que vai estar a túnica albugínea, de como que vai estar essa fibrose. Então é isso, a prótese é uma cirurgia funcional para recuperar a função erétil e não é uma cirurgia para o aumento do pênis. Cirurgias para o aumento do pênis, eu até posso fazer um vídeo no futuro falando só sobre as cirurgias de aumento, mas, já vou adiantar aqui, a gente não tem nenhuma cirurgia cosmética, uma cirurgia estética para aumentar o pênis em comprimento, que seja super legal, que a gente possa indicar para todos os casos e que vai funcionar. Então, infelizmente, a gente não tem essa cirurgia. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, tchau, tchau. Tchau.